E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Por que eu tô tão de boa? Peraí, finalmente pintamos as rodas da Z1000 e olha o charme que tá a moto, galera. Olha o jeito que ficou bonita. Ficou muito linda a moto, mano, com as rodas dessa cor. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de motovlog pra falar um pouco com vocês. Eu já percebi que tem muita gente que me manda comentário perguntando de quanto. Quanto eu paguei na moto? Quanto minha moto gasta? Quanto ela corre? Quanto ela pega em primeira marcha? Tem várias perguntas aí do pessoal. E hoje eu vou sair com a Z1000 pra gente responder essas perguntas. Eu quero que você que esteja assistindo o vídeo, se você gostar, comenta aqui abaixo a sua dúvida de quanto alguma coisa, tá ligado? Quanto a moto gasta? Quanto a moto corre? No de hoje eu vou estar respondendo. Então já fica ligado aí no que eu vou estar respondendo pra vocês não acabarem perguntando uma coisa que eu já respondi e aí eu posso não estar fazendo o próximo vídeo, né? Mas vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até porque eu tô ligado que aqui nesse canal a galera é apaixonada por motovlog. A Z1000 tá com roda pintada e também só o cano. Então, meu amigo, o bagulho ali vai ficar louco. Vai sair daqui agora causando aqui o carro da pamonha. Não vai sair louco, cuzão. Não vai sair doido. E lembrando, galera, pra quem não tem essa camiseta aqui, ó, ou a blusa do canal, não para tudo que você tá fazendo. Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E detalhe, tá chegando muito, muito, mas muito rápido. Então, corre lá e garante a sua camiseta ou a sua blusa, beleza? E também não esquece de se inscrever, porque quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Então, eu preciso da ajuda de vocês se inscrevendo aqui embaixo. E aí, cachorro? Você ouviu eu gravando? Você já veio aqui dar um salve, né? Meu cachorro é esse aqui, ó. É o Jack. Ele é lindo, maravilhoso, perfeito. E ele tava dormindo, porque ó a cara de sono. Tava dormindo, né, Jack? Agora você vai deitar na sua cama, que você arrebentou, né? Olha o que ele fez com a cama, galera. Olha o que o cachorro fez com a cama. E aí? E aí, cara? E aí, cara? Isso aqui é só travesseira. A gente tá dormindo com a travesseira, né, Jack? Vou tirar porque tá quente. Você tá com calor, porque eu tô ligado, né, cachorro? Bom, vou dar um randê com as mil. Tá aqui do meu lado. Sem retrovisor. Chave! O negócio é chave. Vou dar um ligadinho aqui, ó. Pra você sentir o drama, né? Vem aqui, aperta aqui. E bom, vamos que vamos aqui, ó. Semi-ozona. Como sempre, muito forte, tá ligado? Chega a ser ignorante de forte a moto. Uma dúvida que muita gente tem é quanto ela gasta de gasolina. Quantos que ela faz por litro. Aqui, ó, nós temos aqui o painelzinho, algumas opções, tá ligado? O horário, a quilometragem dela. Ela tá com 20 mil quilômetros, minha moto. Que tem o tripe A e o tripe B, né? Que é aquelas marcações de quilometragem que quem tem o carro ou a moto faz, né? Pra saber, troca de óleo e tal. Quilômetro por litro. Tá fazendo aqui do jeito que eu tô andando. 13. Mas, se a gente mandar uma pra baixo. Aí a treira. Chamar um grau. O negócio desceu pra 3.8, tá ligado? Ali é uma média meio, meio fixa, né? Uma média meio, fixa não. Uma média tipo que vai variando, tá ligado? Mas essa moto aqui, ela faz aí na casa dos 10 quilômetros por litro. Uns 8, tá ligado? O negócio bebe, mano. Bebe, tá ligado? Ainda mais se você, tipo assim, coitar de giro. Se você empinhar. Se você ficar esticando. A gasolina vai embora, mano. Vai mesmo, tá ligado? O bagulho gasta. É uma sensação de andar nessa moto aqui, mano. É, tipo... É incomum, tá ligado? É incomum. Ela é muito forte. Tem muito torque, tá ligado? E além do torque dela. E é diferente da MT-09, né? Que eu tinha a MT-09. A MT-09, ela tinha um torque. Levantava, empinava e tal. Só que de final, era mais complicado, né? Tipo, na hora que você chegava em 200 com a MT, ela já ficava muito leve. E numa dessa aí, mano. Você pegar e perder o controle da situação e perder a frente da moto é rapidão, tá ligado? Quanto pega em primeira a Z1000? Essa eu quero ver. Porque essa nem eu sei de... Olha o ronco disso. Meu Deus do céu. Vai derrubar o viaduto essa bodega, tio. Isso aí é louco, tio. Quantos que ela pega em primeira, rapaziada? Quantos que ela pega em primeira? É meio difícil de nós saber. Mas vai ter que fazer o teste. Vai ter que fazer o teste. Vai ver quantos que ela pega em primeira. Eu não sei. Deve pegar mais de 110, mano. Tranquilo. Porque a Phaser do Thiago pegou 102 em primeira. Então eu chuto que isso aqui vai pegar um 120, mano. 120 em primeira. Será que pega? Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei se aqui dá porque ali na frente tem um radar. E a primeira do negócio é um canhão da NASA, dessa moto aqui. Mas eu acho que dá tempo de esticar a primeira. Primeirinha do bagulho. Sai, sai, sai. Sai forte, tá? Vai achando, galera. Que o negócio não sai brabo. Bonézinho aqui do lado. Falando nisso, logo, logo. O boné da loja vai estar disponível. O boné do canal vai estar lá na loja 021. Então, se você ainda não tem, tá ligado? Garante o seu. Garante o seu. Porque o bagulho vai ser top. Vai lá no site. Tem uma opção lá de New Lister. Acho que é New Lister que fala. Que é lançamentos, tá ligado? E nesse lançamento aí você consegue já se inscrever lá. Para quando chegar o boné você receber um e-mail. Vamos ver aqui a primeirinha, rapaziada. 105. 105 em primeira. A primeira foi bem curta, hein? Eu achei que pegava mais em primeira, hein? Eu achei que pegava mais em primeira. Ou eu coloquei em segunda? Não, eu coloquei em primeira, né? Segunda o negócio pega mais, pô. A dar aqui é 60 ou passando a 30. Não sei, mano. O negócio dá uma impressão que tá correndo, tá ligado? Vai bom lá. Ó, primeirinha de novo. 105 mesmo. Vamos ver a segunda? Ó, ó, ó. Mano, ela é muito forte. Outra dúvida que muita gente me pergunta na rua, nos vídeos, é até em qual marcha ela levanta no acelerador. Eu falo pra muita gente que levanta em segunda e terceira. Ó, em segunda. Deixa eu ver segunda, tá ligado? Em segunda ela levanta no acelerador. Vamos fazer o teste em terceira. Ela vai subir. Eu tenho quase certeza que em terceira ela também levanta, tá ligado? Ela também vai levantar em terceira. É... Só no giro, tá ligado? No giro ela vai levantar. Porque você pega e dá aquela contra, tá ligado? O motor pega e força. O motor vem que vem no gás, tá ligado? Em primeira eu não vou nem mostrar, porque em primeira vocês, tá ligado? Que sobe. Sobe. Em primeira sobe, tá ligado? Em segunda tem que dar aquela seguradinha, tá ligado? Tem que dar aquela de boa assim, porque senão o negócio não... Vocês vão ver. Ó, segunda. Estamos em segunda. Ó, segunda. Posso mandar a mão? Mandei a mão. Mandei a mão. Segunda. O bagulho é bizarro, tio. Aqui nós estamos em segunda ou estamos em terceira? Estamos em segunda ou terceira? Vamos. Primeira. Estamos em primeira, segunda, terceira. Agora é terceira. Na frente tá o semáforo, não sei se vai dar pra fazer o teste. Subiu, hein? Subiu, mas eu tive que tirar a mão. Tive que tirar a mão. Mas sobe, mano. Sobe em terceira o bagulho, velho. No acelerador, mano. Uma moto pra subir no acelerador em terceira, tio. Tem muita força. Você viu? E esse aqui foi em primeira, vocês viram? Ó, em segunda. Já deu aquele soco, tá ligado? Em segunda. Em segunda ela dá um soco. Não tem conversa, ó. Ela sobe mesmo. Ó. Viu? Tinha que ter uma câmera mostrando o pneu levantar do chão. Ia ser mais da hora. Se tivesse uma câmera mostrando o pneu. Ó. Segunda, rapaziada. Segunda, segunda, segunda. Ó. Viu? Segundinho. Vai em terceira. Vai em terceira. Ó. Vixe, Maria. Em quarta eu não sei, ó. Em quarta eu acho meio difícil. Acho que tem que... Pra fazer em quarta tem que estar numa... Tem que estar num lugar que dá pra esticar mais. Pra correr um pouquinho mais. Porque senão é... Não dá um embalo, né, mano? Não dá um embalo. O motor vai tá muito pesado, tá ligado? Vai tá com pouco giro em quarta. Vai subir em primeira, em segunda e em terceira no acelerador. Que louco, né, mano? Ó. Primeira de novo. Segunda, terceira. 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 Ai, meu Deus. Dá medo aqui, mano. Porque vem uns carros... Terceiro o negócio já tá meio embaladão, tá ligado? Em terceira a moto já tá meio... Já tá meio louca, já. Terceiro o bagulho já tá meio embaladão. Tem que... Igual falei. Tem que tá num lugar mais aberto. Num lugar mais... De boa. Com esses carros no trânsito do jeito que tá aqui agora, é embaçado. Embaçadíssimo. Já que levanta aqui em segunda. Nessa, cê. Tá maluco, tchê. E o bagulhão ainda solcando, louco. Ferra, hein? Deixa adrenalina do corpo lá na lua, mano. Cê é louco. A adrenalina do cara sobe pra caramba. Tá acelerando. Mas que delícia, hein, mano? Ainda mais nesse calorzão aqui, ó. Finalzinho de tarde, tá ligado? A adrenalina do Zemil. Ó. Mano, ela empina muito. Cês não fazem ideia. A gente com essa moto. Empina. Tá ligado? Empina demais, velho. Sai o vídeo aí no canal com ela na porta da balada. Mano, cê tem que ver o jeito que chama atenção, tá ligado? Eu tô cagando de dó. De trocar de moto em nove milhões. Eu juro por vocês. Juro por tudo, tá ligado? Juro por vocês. Juro por mim. Juro pelo Jack. Eu tô com dó, mano. Da Zemil, velho. Tô com dó da Zemil, velho. Eu vou ter que cumprir a promessa, né, rapaziada? Se eu não cumprir a promessa, possivelmente vocês vão brigar comigo. Já vão brigar comigo porque eu sei que vocês já amam essa moto aqui também. E vocês não querem ver ela ir embora. Tem gente que tá com saudade da MT. Eu também tô, tá ligado? Mas, vamos fazer o quê? Não tem como eu ficar com várias motos, mano. Não tem como, rapaziada. Não tem como eu ficar com várias motos. Agora qual que vai ser a próxima moto do carro? Aí eu não sei, hein? Aí eu não sei. Vai ter que ser uma nave. Tem que andar mais que isso aqui? Eu acho que tem. Não tem, rapaziada? Tava vendo uma moto alta e tal. Só que, mano, uma moto alta o problema é que não vai andar igual, mano. Não vai andar metade do que esse trem aqui anda. Não vai andar metade do que a Z1000 usou numa moto alta, né? Uma moto big trail e tal. Não vai andar metade. A Z1000 anda muito. A Z1000 anda demais, tá ligado? Você puxa ela. Negócio é absurdo. Eles viram que em terceira ela subiu no acelerador. Que moto que sobe em terceira? Ó. É muito agressiva. Muito agressiva. Tá ligado? Em primeira, se você... Na bobeira, você cai. Você cai em primeira. Você cai. Ó. Ó. A fulgueta ali, ó. A fulgueta. Você é louco, cachorro. O agui toca pra louco, mano. E todo mundo errando também, né? Porque como que não vai um trem berrando desse jeito na rua? Agui berrando. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Vamos carimbar o dedo no like. Vamos dar voadora no like. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês. E qual sua dúvida. Pra mim tá respondendo aí no próximo vídeo aí. Em cima da moto. Pode ser de XJ. Pode ser de Z1000. Pode ser de Today. Ou quem sabe com a próxima moto do canal. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e valeu.